Outro jogo da tarde, Volta Redonda e Porto Real ficaram no empate. Há sete anos, Volta Redonda não se classificava para a segunda fase. A torcida no Clube dos Funcionários estava cheia de saudade e confiança. A gente está bem emocionado, está bem feliz deles ter conseguido chegar nessa fase. E a gente vai vencer, com certeza. Muita emoção aqui, coração na boca aqui. De amarelo e preto, a jovem equipe de Volta Redonda começou pressionando. Mas foi Porto Real que abriu o placar. Eminho, 1 a 0. Ratão empatou. No contra-ataque, Eminho fez mais um e deixou Porto Real na frente de novo. Periardi empatou mais uma vez e Vitor fez os visitantes terminarem o primeiro tempo em vantagem. No segundo tempo, quem marcou o primeiro foi Porto Real, com douglinhas. Mas Volta Redonda acordou e levantou a arquibancada. Ratão diminuiu. Periardi empatou. O Imperiardi de novo virou. Então a gente pôde ter a presença da torcida linda, maravilhosa e eu pude contribuir com três gols na partida. A torcida já comemorava a vitória, quando João deixou tudo igual de novo e deu números finais à partida. Volta Redonda 5, Porto Real 5. Eu vinha tentando fazer esse gol faz tempo, né? Estou quatro jogos sem fazer gols, mas Deus foi bom e pude me abençoar nesse quinto gol. A gente sai daqui de Volta Redonda com um empate, um empate importante. Vamos para o segundo jogo em busca da classificação. Jogo bastante difícil, demos uma olhada no finalzinho e deixamos a vitória escapar. O empate deixa o confronto em aberto para a segunda partida. Quem vencer no próximo final de semana se classifica para as quartas de final. A gente precisa vencer o jogo no tempo normal e nós vamos em busca disso. Vamos trabalhar bem a semana e estamos confiantes que a gente vai buscar essa gestão. A gente vai trabalhar durante a semana para fazer um bom jogo lá em Barra do Piraí e tentar sair com a classificação.